Oi pessoal, tudo bem com vocês? Desculpa o barulho, tem moto aqui na avenida passando. Então pessoal, estou agora aqui iniciando mais um vídeo para o canal, vou gravar um vlog, um pouquinho da minha tarde para vocês. Acabou de chegar aqui um negócio em casa que eu ganhei, eu e a Luísa, a gente ganhou. Minha irmã, ela se mudou, ela comprou um apartamento e lá ela colocou tudo novo, então ela me deu a TV dela, deu para a Luísa, coloquei na sala. Ela é um pouquinho maior do que a minha que está no meu quarto, aí eu coloquei na sala dela, vou aqui mostrar para vocês como que é. Essa aqui é a TV, ela é grandona, o painel e a TV, eu vou ligar aqui para vocês verem. Espera aí, o controle. Só que tem uma coisa dela, ela não é smart, mas essa TV, ela é da Philips, ela não é smart, mas minha irmã, ela tinha esse adaptador aqui, ó. Que dá para conectar a internet, então, do mesmo jeito, ela ficou sendo smart. Aí eu tenho um aplicativo aqui no meu celular, que eu uso isso daqui, ó. Aí eu consigo colocar Netflix, YouTube, tudo nela. Aí, ó. Dá para quebrando um galho até eu comprar a minha, né, própria. Porque essa daí ela deu para a Luísa, aí quando eu comprar, eu coloco no quarto da Luísa essa. Tá vendo, ó? A sala ficou desse jeitinho. Tá bonitinho a sala. Controle. Ah, ó. Deixa eu mostrar dessa visão aqui, ó. Tá assim. Mas aí, ó. Não dá para quebrar no galho até a gente comprar a nossa, né? Agora, a Luísa está na escola, né? Eu trouxe uns negócios para me fazer um brownie. Ó, essa massa aqui, ó. Aí eu vou fazer agora esse brownie, que me deu vontade. E eu vou mostrar para vocês. Só vou aqui pegar minha wing light. Aí eu vou fazer e vou gravar para vocês. Fazendo é simples, né? Eu vi aqui, ó, o que vai precisar para fazer a receita. Aí vai precisar de um ovo. Um pouco de leite integral, né? Gelado. Esse estava gelado. Aí eu vou precisar de manteiga. Eu acho que é três colheres. Só tem esse, mas aí eu vou usar margarina também. Para complementar. E é isso. E esse daqui é... Eu comprei também para colocar no brownie. Esse eu posso derreter e jogar em cima. Eu posso colocar na massa. Eu acho que eu vou colocar na massa. E esse daqui de leite que eu deixo para mim, se eu precisar colocar em cima. Então é isso que eu vou fazer. Como eu ainda não tenho bacia grande, eu vou... Para poder mexer, eu vou usar... E nem batedeira, eu vou usar esse aqui, ó. Esse... Essa panela e esse negócio aqui, ó. Para mexer. Então é isso. Eu vou ver se eu consigo apoiar aqui para... Para agravar para vocês. Ah! E como eu também não tenho forma, eu peguei essa aqui da minha mãe, ó. Esse daqui não é... Não é sujeira. Esse daqui não sai. Mas eu peguei esse daqui, ó. Porque minha quer é para brownie mesmo. Depois eu vou comprar umas formas, umas bacias para mim. Porque eu não tenho quase nada ainda. E o cabelo, né? Aqui na massa fala que eu tenho que misturar todos os ingredientes. O pacote com ovo, leite e a manteiga. Vou misturar aqui. Vou quebrar o ovo primeiro. O ovo. Está pedindo quatro pegueiras testas. Vamos ver se eu consigo. Deixar aqui um pouquinho para colocar um capo. Vamos ver. Um, dois, quatro. Não coloquei muito cheia, porque também não tem manteiga praticamente, ó. Quatro pegueiras. De manteiga. Aí agora o leite, que é um terço de xícara. 80 ml só. Vou misturar as xícaras, que é a menorzinha que eu tenho, ó. Aí eu vou misturar e vou colocar. Vou colocar no olhão aqui mesmo. Porque também não pode deixar a massa muito rala, como é brown, né? Ó, coloquei a metade da xícara. E agora eu vou colocar. E agora eu vou colocar. E agora eu vou colocar. Terminei aqui, ó, de mexer a massa Ela ficou dessa grossura aqui, ó Dessa consistência Não pode ficar muito ralo, que é brownie, né? Tá assim, ó Aí eu já aproveitei em ter a forma Com manteiga E coloquei na escala Porque eu não tinha farinha de trigo Então eu coloquei na escala, ó Tá untada E já coloquei o forno Pra aquecer, ó Tá ligado Vou dar uma chaminha ali Agora eu vou colocar uns pedaços Desse chocolate aqui E mexer mais E jogar aqui e já colocar no forno É simples assim Não sei se eu coloco tudo Coloco a metade e a metade derreto E jogo por cima Ou se eu coloco tudo Não sei Vou ver ainda aqui E aí eu mostro pra vocês Agora eu vou colocar o chocolate Ó, eu vou abrir Eu comprei esse ao leite mesmo Não sei Não sei se eu coloco tudo Assim que ficou, ó O brownie ficou Acho que a forma foi um pouco grande Porque só tinha uma massa Mas brownie tem que ficar pra mim Mas deu certo Lutei, mas deu certo Agora eu vou colocar no forno Nossa, mas tá bonito Vamos ver Vai ficar gostoso quando sair Eu deixei naquecendo, né? Agora eu vou deixar no... Assim, ó, no meio Nem alto, nem baixo Tá aqui, ó Ainda tô sem luz aqui Eu tenho que colocar aqui A luz, ó Mas eu vou deixar assando Tô limpando aqui o que eu deixei Mas eu vou tomar um banho rapidinho Enquanto tá no forno, né? Vou tomar um banho Acabei de tomar banho Agora eu vou fazer o miojinho Porque eu só tomei café Não comi nada O miojinho de tomate Que eu gosto E o brownie tá aqui Ainda não tá bom E que não dá pra ver Aí, enquanto eu tô fazendo o meu miojo Eu vou Coloquei esse negócio aqui, ó Pra me limpar minha sobrancelha Olha como tá Eu ia marcar com a mulher Só que a mulher não tinha horário Pra agora Aí eu vou limpar até Até eu ir fazer Só vou limpar mesmo Eu não sei fazer Aí eu vou usar essa pincel Isso daqui E depois eu vou preencher E aqui é onde tá mais claro Que eu consigo ver Acho que o meu miojo ficou pronto Eu vou parar aqui Vou comer E depois eu volto A fazer minha sobrancelha, né? A limpar A gente tá ventando muito aqui Aí fica batendo tudo aqui Fica aquele barulho Tão forte Me dá medo Esses dias atrás Esses dias atrás Sala, gente Gente, eu tenho uma sala Eu tenho uma TV na sala Tô assistindo a minha série preferida Superstorm Que significa super loja, né? Ela tem agora na Netflix, ó Eu assisti ela pela Amazon Aí eu não assisti ainda Quinta temporada Só assisti até a quarta na Amazon Agora lançou Eu vi também que tem na Amazon Só que eu já cancelei a Amazon Não tenho mais Aí eu nem sabia que tinha lançado Agora que lançou aqui na Netflix Tô assistindo E eu vou assistir agora Comendo miojo Porque assim que comer Eu terminar aqui Eu vou voltar a fazer minha sobrancelha, né? Limpar Então é isso Vou comer meu miojinho Pessoal, terminei aqui, ó De limpar a sobrancelha Eu não sei limpar muito bem Ó Só o básico Aí ficou assim desse jeito Passou um pouquinho de sombra Só limpo por cima, assim Nem desenho Porque eu nem gosto de mexer Só mais ou menos aqui e aqui Ficou assim desse jeito Tava ainda assistindo a série Agora eu vou Vou ver o brownie Se tá bom Gente, aqui tá tão gostoso O solzinho batendo Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como ficou, tá vendo? Ficou assim Esse barulho é da Da máquina Centrifugando aqui as roupas Ficou pronto o brownie Isso daqui é porque eu tirei Pra experimentar, gente Ficou uma delícia Ficou muito, muito gostoso mesmo Ficou infininho porque é brownie Eu experimentei Nossa, ficou muito gostoso Essa massa é boa Agora eu vou Deixa esfriar pra me cortar Tirar essa parte Aqui é chocolate Agora Ó, tá vendo? Muito bom Muito bom mesmo Façam Compre essa massa aqui Não vão se arrepender Acabei aqui de comer um pedaço do brownie, né? E vim sentar aqui Tomar um solzinho, né? Aí eu tô aqui E... Pra finalizar o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram É só vocês se inscreverem no canal Compartilhar o vídeo E curtir, né? Pra ajudar a crescer Um dia a gente chegou lá Tamo com 22 inscritos Tô feliz Todo dia Todo dia é uma evolução, né? E que nem eu falo todo dia Que não é no meu tempo É no tempo de Deus Se for pra crescer, vai crescer Se não for pra crescer, não vai crescer Deus sabe de todas as coisas E eu como cristã Eu quero que seja feita a vontade de Deus E não a minha Então é isso Então Vou finalizar Um grande beijo E até o próximo vídeo